Vamos falar sobre um outro tema, olha só, PSDB. Diante da debandada de vereadores do PSDB na cidade de São Paulo, o deputado federal Aécio Neves disse em entrevista que o partido passa por uma lipoaspiração para voltar mais esbelto. Segundo o parlamentar, a sigla que já foi protagonista no Brasil e que perdeu relevância nos últimos anos, voltará ainda mais forte para conter seu papel. Lembrando que ontem o PSDB filiou o apresentador José Luiz da Pena. O jornalista deve formar a chapa de Tabata Amaral, do PSB, na corrida pela prefeitura paulistana nesse ano. Será que é muito otimismo, Bruno, por parte do Aécio, essa previsão aí de uma volta por cima do PSDB ou dá para acreditar? Bom, para mim o PSDB é um partido que praticamente está morto, né? E o Aécio Neves deveria ter vergonha, mas é mais um da política brasileira que, pelo visto, não tem vergonha de reaparecer na cena do crime. Assim como protagonizou a fala do querido vice-presidente. Realmente, a política cada vez nos surpreende mais, ou a mim nos surpreende mais. Muitos até me questionam isso, se algum dia eu entraria justamente pelo fato de... Não, cenas como essa. Pessoas que foram pegas em vídeos, em fitas, em roubos, com o menor problema em voltar à cena. E, enquanto multas bilionárias são canceladas, enquanto empresas que estavam ali epicentro de uma corrupção bilionária, estão de voltas totalmente na nossa cara. Então, ver o Aécio Neves falando que ele está fazendo uma lipoaspiração para voltar mais esbelto, infelizmente nada me surpreenderia na política brasileira. Dado que nós estamos vivendo nesse momento, o PSDB é mais uma dessa cena e nunca ficou tão claro o teatro das tesouras, como você muito bem falou, quando Geraldo Alckmin falou o que falou e hoje é vice-presidente. Vice-presidente da República. E você, Pagoto, acredita num desempenho mais competitivo, digamos, do PSDB nessas eleições municipais? Será que pode ser o início dessa renovação do partido ou não? Eu acho, Brau, que o MST... Opa, não, essa já foi. Pelo amor de Deus, não volta para a MST. Eu estou com o tópico... Essa já foi. Eu estava com o tópico fazendo um grifo aqui. Ocupou ou invadiu somente, né? Ocupou. Esse tema, ocupou somente? Perfeito. Mexeu. Perfeito. Eu acho que o Aécio e o PSDB, eles pagam hoje por erros cometidos no período anterior. É que eu não estou nem fulanizando. Ah, foi o Aécio, não é isso. E o erro começou em 2014, quando o senhor Aécio, na figura de candidato, se declarou que não ia aceitar o resultado, pediu recontagem, entrou com uma série de medidas e dali em diante, Brau, o PSDB ingressou num mergulho que o último ato desse mergulho foi o Bolsodori aqui em São Paulo. A questão que se coloca aqui para o PSDB é se ele vai conseguir retomar a vida depois desse mergulho e desse abraço, que foi um abraço que custou caro para esse partido que se identificava como partido da social-democracia brasileira e que, num dado momento da história, estava junto com um setor ultraliberal e autoritário que nós sabemos que é o bolsonarismo. Então, acho que esse é o erro que gerou a crise no PSDB. Já falei isso aqui nesse espaço, na presença até de figuras que militaram, tiveram atividade no PSDB e acho que esse tema está sempre voltando, porque o PSDB tem anunciado essas questões, mas acho que ele precisa primeiro fazer um acerto de contas com esse histórico recente e esse erro gravíssimo cometido pelo PSDB. E, Davi, será que essa própria filiação do Datena não acaba revelando muito dessa falta de identidade do partido? Pelo histórico do Datena, ele já transitou por tantos partidos, desde a esquerda até outros mais à direita, já esteve mais próximo do petismo, mais próximo do bolsonarismo. A figura do Datena, com todo esse histórico performático dele, não mostra que o partido realmente está sem um projeto, sem um rumo definido e optou ali por um caminho mais fácil para tentar recuperar esse protagonismo, mas não sabe bem qual rumo vai seguir, se vai apostar no antipetismo, se vai se aproximar do bolsonarismo, se vai optar por uma centro-esquerda. Está sem rumo o PSDB, Davi? Ah, eu acho que o PSDB, na minha avaliação, já se esfacelou há muito tempo, Sabrão. Se esfacelou há muito tempo por uma série de erros aqui, o Ronaldo disse muito bem, por uma série de erros. A pá de calma, me parece, que foi a candidatura do Dória, né? A boa com o PSDB, o Aécio Neves, assim, governou Minas durante muito tempo, o PSDB governou Minas durante muito tempo, né? Eu sou mineiro. Não existe mais o PSDB em Minas Gerais. Não existe representação nenhuma, influência nenhuma do PSDB. Na associação do governo de Minas, por exemplo, ninguém fala de PSDB. Então, assim, é um partido que tinha uma representatividade nessa fantasia, ou nesse teatro das tesouras, o que a gente sabia que sempre existiu, mas que tinha uma representatividade, né? Se dizia oposição ao PT, nunca foi, na verdade, oposição nenhuma, oposição mentirosa. E eu vejo, assim, é muito triste, é o ostracismo de um político que carrega um sobrenome de muita tradição, né? Carrega um sobrenome de muita tradição, pelo menos para nós mineiros, é muito caro o sobrenome Neves, né? O nome da minha vida. O pessoal aqui no chat ficou surpreso com essa informação que você é mineiro, viu, Davi? O pessoal não esperava. Ninguém suspeitou. Daí você falou e acabou criando um frisson aqui. Só faltou um queijo aqui do lado, né? Então, assim, é triste, mas é isso que o Bruno disse, poxa, o sujeito que já foi flagrado em circunstâncias terríveis, né? Votando e aparecendo no cenário político. Isso é que é triste no Brasil ver essa turma que não larga o osso de jeito nenhum, né? Essa turma não larga o osso. O osso é bom, gente. Aliás, não é osso não, é filé. A gente é que rói o osso. Essa turma fica no filé. Ô, João, vou puxar daí de onde parou o Davi pra te ouvir. E essa história de teatro das tesouras, de uma oposição cênica de PT e PSDB, são farinha do mesmo saco? Tem projetos parecidos? O PSDB é uma versão gourmetizada do PT. Será que vai seguir esse caminho agora? Vai tentar se vender como um partido de esquerda com outra roupagem? Será que vai ser por aí, ô, João? Eu concordo com muito do que foi falado aqui. Acho que o PSDB se perdeu absolutamente nos últimos anos e agora tá tentando sair... Perdeu vários deputados, acho que vereadores também aqui recentemente. E agora tá tentando se reerguer, se juntando com a Tabata pra ser vício da Atena. A Atena que já passou por 11 partidos também, então não tem nenhuma vinculação com alguém que quer pegar o poder de alguma forma. Eu não boto muita fé, não, no PSDB, sinceramente.